Eu comecei como... Há muitas pessoas que têm ou acham que aos 12 ou 11 anos já se consegue perceber aquilo que se quer. Eu sou o atípico disso. Eu descobri o que queria fazer dois dias antes das candidaturas terem fechado. Portanto, eu entrei em gestão, fiquei três meses, não era claramente a minha praia e decidi dois dias antes de inscrever-me em comunicação. Na altura, porque era o nome mais bonito dentro da listagem toda que havia, comunicação social aplicada, aquilo tinha uma coisa muito interessante e achei que faria sentido, porque eu era uma pessoa, achava que ser bom comunicador era necessariamente ser bom a fazer comunicação, o que não ajuda, mas não está intrinsecamente ligado. E o que acontece foi que fui para a comunicação, percebi que me faltava aqui algumas coisas para preencher na minha licenciatura, foi quando surgiu a oportunidade de ir para o Brasil, onde eu me aprofundei um bocadinho mais sobre o comportamento do consumidor, principalmente em mass markets, ou seja, no grande retalho. Depois voltei, dei por mim a terminar o curso e decidi, não vou estudar mais, isto é para mim o suficiente, durou seis meses. Depois fui tirar uma pós-graduação em comunicação e mídias sociais, portanto foi quando eu comecei a perceber esta questão, quando eu comecei a me interrogar do que é o Facebook, o que é que estas redes sociais podem nos fazer para nos ajudar. Depois, entretanto, voltei a terminar, fiz um curso técnico, com uma orientação muito mais prática, sobre Search Engine Optimization, Search Engine Marketing e tudo isso, até porque há uma coisa que o mercado não percebe, o SEO está dentro do Search Engine Marketing, e não são três coisas separadas. E depois fui tirar, terminei agora, há coisa de uma semana, o mestrado executivo em gestão aplicada, portanto, aqui na Católica. Vou agora fazer uma tese, portanto terminei a parte académica do mestrado, e agora vou fazer uma tese sobre esta questão da transformação digital, para incumbê-nos, e de que forma pode criar ou não valor em relação às startups. Durante o meu mestrado, vou aqui um convite para eu dar aulas, tenho para mim que não sou professor, e digo sempre isso às pessoas com quem eu estou, eu sou uma tentativa de passagem de conhecimento, e tentativa porque eu tive pessoas que me foram super disruptivas nas perguntas que faziam, e eu aprendi claramente, eu realmente sou um privilegiado nessa perspectiva, eu aprendo muito com outras pessoas que estão à minha volta, e não é só para comunicação, eu acho que acontece em muitas outras áreas, e portanto sou um privilegiado, e as pessoas que eu estou dentro de uma sala de aula, não sendo meus alunos, eu aprendi imenso com eles, e acho mesmo que a forma como eu estou dentro de uma sala de aula, pode ser uma coisa muito boa, mesmo para docentes mais antigos, porque não gosto de chamar velhos, evoluírem na perspectiva de, a base é a sinergia, a sinergia de conhecimento, claramente, é um fator diferenciador, que impulsiona muito as camadas, porque hoje eu sei fazer uma coisa, então no digital isto é, claro, é impossível estar a passar conhecimento, quando eu tiver se calhar 50 ou 60 anos, não quer dizer que eu não consiga, mas vão aparecer coisas, vai haver tecnologia emergente, vai haver mercados emergentes, plataformas emergentes que eu não vou dominar, não é porque eu não quero, ou porque eu não consiga, é porque eu já volto numa fase da minha vida, e que provavelmente eu vou querer falar sobre coisas que eu me sinto super confortável, e sustentado, eu não, com a idade que tenho, tenho que ser precisamente o contrário, eu tenho que saber de tudo, um bocadinho de tudo, sempre que se justificar, é evidente que há temas que não têm tanto interesse para a minha área, agora, mas daqui a dois anos podem ter.